A nossa conversa agora, além do leãozinho, a gente convida o querido bem-vindo, tudo bem? Olá! Fábio Mariano Borges, que é doutor em Sociologia e Antropologia. Obrigada pela presença aqui, viu? Obrigado! A gente vai falar de um assunto absolutamente pertinente, na minha visão, em qualquer situação, porque compreende, muitas vezes, o modus operandi do brasileiro, e, quiçá, do ser humano, né, em determinadas situações, mas que, nesse momento, escancarou com essa questão do fura-fila, sobre a vacina, um assunto tão sensível, né? Já que a gente não tem vacina para todo mundo, a gente sabe que existem grupos de risco, e, mesmo assim, a gente vê pessoas furando a fila, passando na frente dos grupos prioritários, e se valendo de posições sociais, políticas, etc., para passar na frente das pessoas. Vamos tentar entender se a história explica isso, de alguma forma, se é só uma questão do brasileiro, ou se tem esse traço na personalidade humana, de querer levar vantagem. Pois é, tem sim esse traço na personalidade humana, então, nós não estamos sozinhos nesse rolê do fura-fila. Ai, meu Deus! A gente viu isso acontecendo em outros países também, de forma muito intensa, como o Peru. O Peru, né? Lá foi bem escadado também. Países que têm muita pessoalidade, o que quer dizer pessoalidade? É quando a gente trava as relações através de favores. Eu te conheço, eu te conheço, você é tão legal, então, eu boto você na frente, eu quebro esse galho para você. Então, os países cujas sociedades têm muita essa pessoalidade, em geral, tem fura-fila. Então, eu vou citar alguns. Nós, né? Brasil, mas a gente perde para os russos. Tenta pegar uma fila lá na Rússia, que é sofrido. Eles sempre aparecem na fila e contam uma história triste. Olha, eu tenho uma urgência, por favor, deixa eu passar na frente. Acho. Isso é legal, no sentido que você está falando, porque tira essa marca de que é uma coisa latina, né? Isso. Exatamente. Em geral, a gente... Porque aqui a gente tem essa cultura do jeitinho, né? De achar que o brasileiro sempre dá um jeitinho em tudo, né? Exatamente. Nem que seja ilegalmente. A gente se acha, né? Os malandros da vez. Mas calma lá, que nesse ranking da malandragem, a gente está competindo sim. Tem os russos, tem alguns países asiáticos também, que demandam muito dessa pessoalidade. Na Índia, inclusive, a gente já ouviu falar sobre a famosa fila indiana, né? Mas a fila indiana não é tão organizada quanto deveria ser. Inclusive, lá a gente encontra muita corrupção. É mesmo? Ou seja, gente que vai para a fila e segura no lugar e cobra. Ai, meu Deus. Exatamente. Vende a vaga. O que também não é novidade nos Estados Unidos. Olha lá, né? Tem um filósofo norte-americano, Michael Sandel, que ele até já escreveu um livro a respeito que se chama O Que o Dinheiro Não Compra. E ele fala sobre os lugares na fila. E muitas vezes desnecessários. Como, por exemplo, participar de um show, né? E assistir um show e vai gente lá para a fila guardando o lugar. Cinco dias antes. E cobra por isso. Olha que loucura. Então, quando a gente fala fila indiana ao pé da letra, a gente está querendo dizer o quê? O que é uma fila indiana? Ela é bagunçada, desorganizada? Ela não é aquela coisa como a gente acredita que a conotação dá de ser uma fila organizadamente, que flui organizadamente? Olha, ao pé da letra deveria ser uma fila super organizada, bonitinha, cada um ali na sua ordem. Só que também a gente tem que prestar atenção em um dado. A Índia é formada por castas. Então, essa fila indiana significa as castas mais superiores, as castas superiores estarão na frente e as castas inferiores vão estar atrás. Então, não é uma fila tão democrática assim. Ah, é uma fila bem injusta, inclusive. Pois é, né? Agora, então, a gente não pode falar sobre a questão do povo em si, né? Essa é uma característica, é um traço dessa região do planeta ou desse povo especificamente. Mas a gente pode entrar na questão do caráter individual de cada pessoa, quando a gente fala na questão de levar vantagem nas situações? Claro que sim. Não somente o caráter individual, como também o caráter da sociedade, de como nós nos organizamos. Olha, vamos pensar. A fila, ela deveria ser a instituição mais democrática que tem na vida, no mundo. Ou seja, aqueles que chegaram primeiro estão lá na fila, estão lá na frente, vão ter a prioridade de atendimento. Aqui a gente não tem castas, mas a gente sabe que é uma sociedade extremamente desigual. Exatamente. Temos castas veladas, né? É, e tem uma coisa que eu acho que eu fiquei pensando aqui agora, que assim, o Brasil é um país principalmente jovem, né? Os jovens é que dominam. Tudo é jovem, tudo é bacana, tá, tá, tá. Quando você é jovem e quando você é velho, o velho não é valorizado. E aí essas filas priorizam o contrário, né? Invertido, que deu o bolo agora há pouco, né? É, os velhos é que estão na frente, né? Então, você acha que tem a ver com isso também? Com essa revolta jovem de perder o seu lugarzinho lá na... Olha, na verdade, né, vai ter pouco a ver com isso, porque a prioridade para pessoas mais idosas, ela está instituída em vários lugares do mundo. Em respeito a essas pessoas, tem até uma consideração que elas, né, muitas vezes devido a alguns problemas físicos, orgânicos, deveriam esperar menos na fila, teriam prioridades de atendimento. O que a gente vê aqui no Brasil, aí sim tem um jeitinho próprio nosso. A gente nem se preocupa de contar uma história triste para furar o lugar na fila. como os russos fazem, como os indianos fazem. A gente está muito próximo dos italianos aí, que é a famosa carterada. A gente chega lá e fala, olha, eu sou amigo de não sei quem, eu sou mais importante que você, eu preciso passar na frente. Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe com quem você está falando. Essa frase é um clássico, né? Pois é. Ou você sabe com quem você está falando. Vou te mostrar agora, né? Sim. Então, a gente tem uma perversidade nisso, que tem muito a ver com o nosso caráter individual e também com o nosso caráter social. Aqui no Brasil, a carterada faz parte desse jeitinho brasileiro e da gente se sentir esperto. Vou dar um exemplo. Às vezes, a gente está numa loja ou vai comprar alguma coisa, depois conta, né? Para algum conhecido nosso, aí essa pessoa nos fala, você ficou na fila? Nossa, mas você é bobo. Deixa eu te dizer como é que você tem que fazer. Então, sempre tem alguém no nosso círculo nos ensinando... E que se vangloria desse traço falho de caráter. Que loucura. E perpetuando esse tipo de comportamento. A gente que trabalha em televisão, a gente ouve muito isso, né? É. Fala assim, você é famoso, você imagina que vai pegar uma fila. Vai pegar fila. Aí eu falo, não, eu sou um cidadão. Pessoas normais, comuns como qualquer outra. Daqui a pouquinho eu quero saber, eu vou dar um recadinho e já volto. Quero saber se existe uma forma de polir esse caráter. Se tem como lutar contra isso, né? Ou se de repente é uma coisa tão enraizada dentro de cada um, que como a gente tem vários exemplos no dia a dia, isso só vai alimentando cada vez mais esse tipo de comportamento. Existe cura, sim. E uma cura quase que imediata, que é lei. Boa. Colocar lei e executar a lei. Porque se nós ficarmos à espera da boa vontade de cada um, a gente já tem aí pelo menos 500 anos de comprovação que essa boa vontade não vai rolar. Essa boa vontade, de fato, não vai acontecer. Então a gente precisa de lei. Eu vou dar até um exemplo. Há um bom tempo atrás, lá no início da década de 90, a gente começou a instituir aqui no Brasil a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos automóveis. E foi só a lei que resolveu isso, né? Quem conseguia fazer essa moda pegar? Pois é. Coisa mais difícil. E a gente vê exemplo em outros países, em filmes, tudo mais, o pessoal entrava no carro e pá, já passava o cinto. Fava, nossa, o pessoal usa cinto pra andar na cidade, né? Que legal. A gente só põe a cinto pra andar na estrada. E olha lá, se a criançada não tava tudo solta no banco de trás? Bem lembrado, bem observado. A partir do momento que virou lei, com fiscalização, porque a lei também sozinha não resolve nada, tem que ter alguém pra fiscalizar e justamente pra punir quem é contra a lei, né? Aí que a coisa começa a funcionar. Quer dizer, tem que dar uma doída aqui, né? Exatamente. Devia ter uma pra usar máscara também, né? Opa! Na verdade até tem, né? São decretos, né? Mas não tem muita consequência, não tem fiscalização. E aí que o negócio se perde. Falando nisso, já existe no Congresso, na verdade passou pro Senado já, né? Tá esperando votação. Uma lei justamente que vai punir as pessoas que estão furando fila pra tomar vacina. E quem tem a palavra sobre isso é o nosso querido colaborador Anis Kifuri. Vamos ver o que ele tem a dizer. Bom dia, Regiane. Bom dia, Leão. E bom dia a você, telespectador, que nos assiste aqui no Revista da Manhã na Gazeta. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vacina, os problemas, o que é crime, é o que acontece, os direitos que você tem e os cuidados que deve tomar. Pra gente entender, a primeira coisa, foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei. Se ele agora vai pro Senado, se o Senado aprovar, vai pro Presidente da República, e o Presidente da República sanciona e se transforma em lei. E o que que isso estabelece? Ele estabelece o seguinte, quem furar a fila vai ter uma penalidade de um ano a três anos de reclusão, além da multa. E se a pessoa falsificar algum documento, levar certidão falsa, pra mostrar que tem uma idade que não tem, essa pena ainda aumenta um terço. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é o servidor público, aquele que ajudou você a fraudar, a furar a fila. Se aquele pessoa receber alguma vantagem, ou ajudar a furar a fila, ele vai ter uma penalidade de dois a doze anos, mais a multa. E tem um agravante. Se ele receber alguma vantagem, corrupção, alguma vantagem indevida, essa pena ainda aumenta mais um terço. E o funcionário do lado, que estiver vendo aquilo errado, e não fizer nada, ele está sendo condescendente. E ele também responde. A terceira hipótese, que tem plano a lei, é desviar a vacina. A pessoa subtrai, leva pra casa, vende. Neste caso, que é chamado de peculato, a penalidade vai de três a treze anos, mais a multa. A quarta hipótese, e essa é muito importante, muito cuidado, que é muito grave, é uma barbaridade fazer isso, é a pessoa que simula a aplicação da vacina, e não aplica. Neste caso, o que a lei estabeleceu, foi um aumento da penalidade. Então ele diz assim, olha, a pena vai de um a três anos, mas se isso for com a vacina, vai até seis anos, além de multa. E aí, isso hoje é a pergunta, posso filmar durante a aplicação? Estão dizendo que não pode, que é proibido. Cuidado, é um direito seu, não podem proibir a filmagem da aplicação da vacina. Se proibirem, pode chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, para configurar a violação e a ilegalidade. Além disso, o funcionário público responde administrativamente, pode receber uma advertência, pode chegar até mesmo, a ser excluído do serviço público, a perder o seu concurso, o serviço que ele prestou. E aonde eu vou denunciar? E vem lá, que foi onde eu denuncio? Vamos aos canais. Primeiro, denunciar na corrigidoria do Estado, do município, no Ministério Público. Terceiro, nos conselhos regionais, de medicina, de farmácia, de enfermagem. Além disso, na ouvidoria do SUS, importante, que está coordenando essa atividade. Na Secretaria de Saúde, do município ou do Estado. E além disso, se for o caso, fazer um boletim de ocorrência na polícia, se verificar alguma dessas situações, para que se haja um processo criminal e uma investigação a ser realizada pela Polícia Civil. E se for o caso de emergência, chamar a própria Polícia Militar, no momento se houver alguma violação. Isso aqui são, portanto, alguns direitos. Fique alerta, compartilhe com os amigos, para que a gente evite esse tipo de situação e tenha mais direito respeitado e cidadania consciente. Essas são as dicas, Rê. Vai do estúdio, um grande abraço e uma ótima semana. Obrigada, doutor Anis, sempre ajudando a gente. Muito obrigada mesmo. Foi uma informação muito importante, como ele disse, de ser compartilhada também. Quer seguir o doutor Anis no Instagram? Arroba Anis Underline Kifuri. Doutor Anis falou de um assunto bem importante, né? Vai vir a lei logo mais, né? Tomara. E aí a gente vê números escandalosos, né? Com essa relação das vacinas que não estão sendo aplicadas ou até mesmo furando filas. São mais de 3 mil denúncias, Eu vi ontem em telejornal, adolescentes estão tomando, né? Pois é, gente. Porque são filhos de não sei quem, que é importante e tal, né? Chega a dar uma certa vergonha, assim, quando a gente olha esse tipo de coisa, né? E aí a gente fica pensando, como combater? Eu acho que de imediato a resposta é não entre nesse grupo, né? E não só nessa questão. Eu acho que existem os pequenos delitos, entre aspas, né? Que muitas vezes as pessoas cometem no dia a dia e quem nunca, né? Atire a primeira pedra. Que eu acho que eles também devem ser combatidos. Tipo, pegar no telefone enquanto está dirigindo, não pôr o cinto de segurança, não respeitar as regras básicas de convivência, parar uma vaga de idoso, de cadeirante. Eu acho que são essas pequenas coisas que lá na frente culminam nessa barbaridade. Porque quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fala, mas é uma barbaridade furar fila de vacina? Tem gente que precisa muito mais que essa pessoa, né? A gente fica tão indignado com aquilo, mas muitas vezes não fica tão indignado com esses pequenos delitos, né, professor? Exatamente. Olha, esses pequenos delitos, eles são uma prova aí que a nossa sociedade brasileira, em especial, até quando a gente compara com outras sociedades, é uma sociedade que se construiu em cima dos privilégios. Ou seja, lá muito atrás, né? Quando a gente tinha, na Casa Grande e a Senzala, veja só o nome, Casa Grande, o senhor e a senhora da Casa Grande. Então, eles podiam tudo. Os coronéis podiam tudo. Muitas vezes, isso se confunde com posições de políticos que também acham que podem tudo. Como você muito bem falou, pessoas, né, famosas, celebridades, que só porque são conhecidas, acham que podem tudo. Mas deveria ser o contrário, né? O exemplo vem de cima. Então, essas pessoas, né, justamente deveriam dar o exemplo. O que a gente tem visto é que é o contrário, que elas estão aí tentando exercer essa sociedade de privilégios. Eu acho que todo mundo devia ler aquele livro, Casa Grande e Senzala, né? É, Gilberto Freire, né? Exatamente. Porque mostra bem isso, né? Como a nossa sociedade foi criada mesmo, né? Mas tem algo muito grave que eu quero destacar nisso. a falsidade ideológica. Como o advogado muito bem apontou, que tem aí, né, uma série de penas, uma série de acusações pra quem fura a fila. Porque não é somente furar a fila. Quem tá furando a fila, tá contando alguma história que não é verdadeira. Sim. Algum papo furado. E esse papo furado, essa história que não é verdadeira, muitas vezes, como o advogado muito bem apontou, é um documento falsificado, é uma história que faz, né? Que demonstra uma falsidade ideológica, uma vontade de tomar o direito do outro. Tomar o lugar de alguém, de alguma forma. E o exemplo vem de cima, né? Porque a partir do momento que falaram assim, vai ter a segunda dose. Agora já estão falando assim, esquece a segunda dose, né? Só quando tiver a vacina... É, né? Quer dizer, é uma coisa... É muito maluco pensar nisso, né? Agora, será que se a gente não tivesse um sistema político mais justo e que realmente a gente conseguisse... Eu sei que a gente vai entrar numa outra seara, numa outra esfera, mas você acabou de comentar muito bem que o exemplo vem de cima. E quando a gente vê, né, o nosso sistema político, que é tão corrompido, infelizmente, mas que mantém uma lista gigantesca de privilégios e penduricalhos e coisas tão absurdas que a gente vê que não é só salário, é salário e mais um monte de coisa. Quer dizer, parece realmente que existe um grupo... Aqueles apartamentos que os políticos têm. Há um monte de... É uma lista interminável de privilégios, né? A gente vê que existe, parece, uma casta muito privilegiada dentro do nosso país e as outras pessoas são simplesmente as outras pessoas que são quem tem que pagar essa conta toda. Quer dizer, eu acho que enquanto existir essa desigualdade e essa... Existe uma revolta interna, né, dentro da gente, do tipo, por que que eles podem e a gente não? Aí, quando existe a oportunidade de levar alguma vantagem, a gente... Pô, mas estão levando vantagem pra caramba lá. Por que que eu não posso levar aqui embaixo? Então, existe esse discurso que eu acho que isso acaba perpetuando esse comportamento tão enraizado na nossa cultura, né? Olha, exatamente. A nossa sociedade não é uma sociedade justa. No sentido que, desde muito pequenininho, a gente aprende que para a gente sobreviver aqui, no Brasil, a gente vai ter que dar um jeitinho, a gente vai ter que tirar vantagem de alguma forma. E temos um problema. Nós aprendemos isso não somente com os políticos, mas também na nossa casa. Então, a gente vê os pais repetindo isso, o pai, a mãe, os avós, os tios, como eu disse, né, tem sempre alguém na nossa relação nos ensinando a ser mais esperto. Agora, um processo de política, um sistema de política com justiça tem justamente a obediência à lei. Então, a gente vê alguns países, algumas sociedades como a Suécia, a Noruega, em geral, os países nórdicos, os políticos não têm privilégios. Os políticos, muitas vezes, são voluntários, não recebem nem salário para estar lá. Não tem direito a apartamento, a moradia. Vão de ônibus trabalhar, estão no sistema público de saúde, assim como qualquer cidadão. Tem que lavar a própria roupa. Lindo, lindo, meu sonho ver isso implantado aqui no Brasil, mas é uma utopia, né, violenta. Aqui no Brasil é uma utopia. Sendo bem realista, é uma utopia. A gente pensa, né, porque a gente sabe, o SUS, por exemplo, é uma maravilha, né? A ideia do SUS, o jeito, e funciona mesmo, né? O problema são esses pinduricários, essas coisas em volta. esse sistema político que acaba estragando tudo, né? Imagina se eles usassem o SUS, que maravilhoso que é isso. Exatamente. Se já os trancos e barrancos já conseguem atender de uma certa forma, né? Imagina se eles usassem também. É ser modelo para o mundo inteiro, ia ser maravilhoso. Voltando aqui para o nosso assunto, tem comentário do pessoal de casa também, né? Porque eu acho que, como você falou, tem que ser da base, né? A gente tem que colocar isso como cultural na cabeça dos nossos filhos, né? Eu procuro fazer muito isso. Não vou dizer que nunca fiz essas coisas que a gente está condenando aqui, eu acho que todos nós em algum momento da vida fizemos, não dá para ser hipócrita, né? Mas eu acho que combater, né? Fazer esforço para que isso não seja ah, todo mundo faz, também vou fazer. Não. E também deixar isso como um legado para as crianças. Eu faço muito isso. Não é porque está todo mundo fazendo o que você vai fazer também. Não é porque está feio ali que vai ficar feio aqui. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Educação é isso, né? Repetir, repetir, repetir e falar isso quantas vezes forem necessárias, né, Fábio? Exatamente. Educação é principalmente pelo exemplo. Não há sistema educativo melhor. É porque não é só o falar, né? É fazer, né? Exatamente. Quando a gente vê o exemplo e principalmente os filhos, eles imitam os pais. Eles reproduzem o comportamento dos pais. Então, esse é um alerta. Os pais que gritam muito dentro de casa, que são violentos dentro de casa, que desrespeitam as leis, desrespeitam as regras, desrespeitam o próximo. E isso estará também ali nos filhos. Trazendo uma nova geração, né? De pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? A Suelen está dizendo aqui que acredita que isso é uma questão de caráter. A opinião é que a corrupção está tão enraizada nesse país que ela começa no povo. O que você pensa sobre isso? Olha, também é verdade. Só que a gente não pode terceirizar essa culpa. Porque nós costumamos falar assim, Ah, são os brasileiros. Como se nós não fossemos. Nós brasileiros. Brasileiros. Olha, isso é do povo. Como se a gente não pertencesse ao povo. Então, é melhor a gente falar. Aí a gente já está discriminando, já está se separando. Já está achando que tem privilégios, né? Então, o melhor é a gente pensar da seguinte forma. Eu também faço parte disso e sou responsável por fazer diferente. Faça diferente. É. Olha só o depoimento da Eliane, que interessante. Eu vou tirar os nomes aqui, tá, minha linda? Ela disse que uma vez ela estava na fila de uma lanchonete aqui em São Paulo, num shopping daqui, já faz muitos anos. Chegou uma atriz, muito famosa, e estava com o filho dela, filho pequeno, cortou a fila. Alegou que era famosa e precisava passar na frente. Aí diz que, né, causou um tumulto danado e foi vaiada geral. Eu acho que sim. isso é um comportamento que, claro, as pessoas ficam indignadas e que provavelmente quando ela for tentar fazer isso de novo, ela vai ser desencorajada pela vergonha que passou da outra vez, né? Olha, assim espero que essa vergonha, sua humilhação, ou como a gente fala hoje, né, exposição ou cancelamento, né, nesse sentido, pode ser até um tanto educativo, né, de mostrar que, olha, esse não é o caminho. que coisa feia. É, feio, né, e a gente pensa assim, o ator, né, é sensível, né, para poder fazer outros personagens, e tal, né, e de repente você vê um exemplo desse, né, quer dizer, essa não é a atriz, ela é famosa. Boa! E olha, tem um dado aí muito importante, furar fila é tenso, não é algo simples que a gente chega lá, né, e simplesmente pede a licença e a gente entra. tem uma tensão, a gente precisa ali contar uma história. Precisa de um plano, né, precisa maquinar. Exatamente, precisa elaborar, aí de repente alguém, né, já fica chateado, aí já começa a causar aquela tensão. Gente, vamos se livrar dessa tensão na vida? Eu lembro. Vamos fazer tudo mais leve, né? Eu lembrei agora de um dia que eu estava com minha filha pequenininha num parque desses de diversões e tinha uma fila para entrar no brinquedo e aí veio um monitor, né, e veio, não, você é famoso, sua filha vai lá na... Aí eu digo, não, eu vou ficar aqui na fila, entendeu? Ele ficou assim, espantado, porque o espanto dele que me chamou atenção. De você não querer aproveitar essa vantagem que você teoricamente teria, né? Olha que interessante. Que exemplo legal você deu. Parabéns, Leão. Tem uma doce, Tanja Doce, está dizendo, adolescente forando fila, a vacina não foi testada para menores de 18 anos, quem é a mãe que vai pôr seu filho em risco numa vacina que ainda está em fase de testes? Pois é, pois aconteceu. Infelizmente, tem um caso relatado sim de um adolescente que tomou vacina e ouvi no rádio, e justamente comentaram isso. Não foi testada nas crianças e nos adolescentes. Então, além de tudo, a gente está espertão e pode ter feito colateral. Além de tudo, é burrice. Pois é. Exatamente. Tensão, né? É. Como eu destaquei. Agora, esse caso dos adolescentes, por enquanto, o que foi noticiado é que sempre esses adolescentes têm pais ou políticos ou famosos ou influentes e que tentam aí, vamos dar o nome certo? Roubar o lugar do outro. O nome é isso. Você está roubando. É roubar. É isso aí. Esse é o termo, né? É um roubo. E a pessoa acha que não é ladrão. É. Exatamente. Tá certo, gente. A gente espera ter plantado uma sementinha aí com esse papo, né? Em muita gente, nos corações e nas cabeças de muita gente também. Quero agradecer Fábio Mariano Borges, que é doutor em Sociologia e Antropologia, pela presença aqui no Revista da Manhã. Portas abertas para voltar quando quiser. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. E também, para fazer contato, o canal do YouTube, que é muito legal. Eu imagino que você trata de muitos assuntos bem pertinentes, interessantes por lá também. Professor Fábio Mariano no YouTube. Professor Fábio Mariano e no Instagram, arroba Fábio Mariano Borges. É isso? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado. Que papo bom.